Assim, sempre não irá Lembrando só o seu olhar Perder no celular A certeza de um amor Filhinha já amada Pois em ter seu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em sorrir Diz Boa na Júlia Boa na Júlia Nunca perdi a ilusão De ver você Minha corrente é valer visão Do nosso objetivo Eu passando o dia Dizerá você sem mim Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara O homem sem carinho Será sempre um espírito Dentro do meu coração Diz Boa na Júlia 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 Eu sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim Boa Natura Boa Natura Boa Natura Boa Natura Boa Natura Juvia, Juvia, Juvia Boa Natura Boa Natura Boa Natura Boa Natura